Oi gente, tudo bem? A gente acabou de chegar do cinema Nós assistimos Ted Bundy, é irresistível, fácil do mal E temos muito a dizer sobre ele, então prepare Vale lembrar que aqui no Chile o filme se chama Ted Bundy, dormindo com o assassino O que é bem interessante também o título, apesar de ser diferente do Brasil, é interessante E em inglês ele é impronunciável, mas é legal porque é justamente o que o juiz fala no final Que ele é tipo alguma coisa contra a humanidade O Dudu tem certeza que vai botar escrito em algum lugar Mas é impronunciável, tá? Então a gente não vai falar Eu achei o Zac Efron muito bom no papel, realmente espetacular Não sei se é digno de Oscar, mas realmente muito bom Só que eu achei que iam fazer mais cenas dele mostrando o monstro que ele era Eu acho que o filme mostrou pouco disso Mas eu acho que se mostrasse mais, o Zac poderia O Zac, o Zac, ele poderia Eu sou íntimo, né, Zac? Eu assisto ele desde... Zequinho, né? Desde High School Musical, gente, por favor, né? Intimidade Então eu acho que... Eu achei que iam pegar mais essa parte monstruosa do Ted Bundy Então que ele conseguiria mostrar Porque teve uma cena que ele mostrou, que é bem interessante, não vou falar qual que é Porque talvez você não assistiu o filme e vai... Falar brabo com a gente É, vai achar que é spoiler, tá? Não sei, não vou falar Mas tem uma cena que o Zac Efron realmente surpreende na cena Com a mudança da fisionomia dele E eu achei aquilo sensacional Só que foram poucas cenas pra ele mostrar esse lado dele como ator Então eu não sei se vai chegar um Oscar Tu acha que chega um Oscar ou alguma coisa? Talvez uma indicação, mas eu acho que... Eu acho que não um melhor ator, talvez Porque na verdade é muito difícil dizer Porque a gente não sabe quais são os outros filmes que vão vir ainda, né? Então é meio complicado a gente arriscar alguma coisa Eu acho que pelo menos de roteiro Alguma questão de direção Ah, sim, eu estava falando do ator Talvez Eu acho que o ator talvez não Mas depende dos outros filmes, né? Porque depende da... É que eu acho que não pegaram... Não usaram ele pra mostrar tanto aquela outra face Que seria mais difícil pro Zac Efron fazer Então eu senti que foi um filme mais comum pro Zac Efron Apesar de toda aquela imersão que ele teve Então talvez esse outro lado faça ele ganhar Mas é isso, depende de muitas coisas Mas eu acho que o filme... Eu achei que o filme ia mostrar mais esse lado monstruoso do Ted Bundy E aí acabou não me mostrando Mas assim, o que eu tirei desse filme é que assim, ó Me deu uma tristeza no final do filme Me deu uma tristeza Não sei se eu me conectei muito com o filme, com tudo Com as pessoas que foram mortas e tudo mais Mas eu me conectei de uma maneira É que na hora que o filme acabou Eu fiquei muito triste e meio abalado, assim Porque eu fiquei triste No momento eu quase chorei Porque eu fiquei triste por toda a situação que aconteceu Pelo próprio Ted Bundy Eu fiquei triste não que ele é um herói Não, ele é um bandido e... É um horror, é um monstro Só que eu fiquei triste saber que na humanidade Existem pessoas assim Já existiram? Existem e vão existir E isso é triste pra pessoa que é um monstro A pessoa que é um serial killer ou algo assim E é triste pras vítimas E eu fiquei triste da gente ter esse tipo de coisa na nossa existência Então isso me abalou muito E o filme eu achei sensacional Os cenários, tudo, né Mas me abalou demais, profundamente Essa reflexão que eu fiz sobre a humanidade E o que tem de errado com a gente em vários momentos, né Todos nós, assim, devemos fazer uma reflexão Então, sei lá, eu me abalou muito desse jeito Não sei explicar direito, fiquei abalado O filme é muito bom, mas eu fiquei abalado Pra quem não sabe, o filme não aborda os assassinatos Ou a forma como ele agia Não é esse tipo de filme Ele é um filme que mostra o julgamento Ele mostra já as consequências Então ele mostra a vida íntima dele A namorada que ele teve As relações que ele construiu de verdade Além, né Porque na verdade, pra mim É como se ele fosse um psicopata É diferente Eu não sei se foi a interpretação do Zac Efron Que me fez acreditar nisso Mas é como se ele tivesse dois lados O lado, o cara que tá ali O cara que ama O cara que tem família e tal E o outro cara O cara que é do mal Que é um monstro Numa pessoa só Então o filme mostra esses dois O lado bom Entre aspas, né Se é que uma pessoa assim tem um lado bom Mas o lado humano dele As relações que ele criou e tal Então isso é muito Na verdade é perturbador O que a narrativa faz com a cabeça da gente Porque o que acontece Como ele mostra o lado bom Chega a certo ponto Que se não fosse uma história real A gente já tá torcendo por ele E acreditar na inocência dele Só que daí a gente lembra Não, ele era culpado Ele fez aquelas monstruosidades Foi julgado, tudo na vida real, né Só que o que dá o pior desse filme pra mim É justamente isso Ele vai sendo construído do tipo Ele, porque o Ted Bundy a vida inteira Até o último segundo Ele diz que ele era inocente E o filme faz isso Ele mostra ele dizendo que ele era inocente Ele se defendendo Dizendo que aquilo era uma conspiração da polícia E aquilo vai crescendo, crescendo, crescendo E aí na última cena, no final Que é um pouco antes dele realmente ser Que ele já foi condenado à cadeia elétrica Mas pouco tempo antes dele realmente ter a pena Foi dez anos depois, né? Dez anos depois Que é quando ele assume Ah, eu realmente fiz tudo aquilo E aí naquele momento Tu tem um baque assim, emocional Que é absurdo Porque o tempo inteiro Tu acreditou que ele era inocente Entre aspas, né? Tu fica naquele conflito mental Porque tu sabe, afinal É uma história real Só que o filme te mostra Como se ele fosse inocente E ali ele te dá um soco Não, volta E outra coisa que eu achei muito interessante do filme É mostrar também o lado do juiz Porque esse filme foi Pelo que eles mostraram Porque quando termina o filme Ele mostra as cenas reais, tá? De tudo que apareceu ali Várias cenas que apareciam no filme Eles mostram a cena real mesmo Que aconteceu na época Então o julgamento Então o que o juiz falou ali Eu achei sensacional Porque é difícil A gente vai falar agora Porque isso Essa parte não é um É um spoiler Mas não é um spoiler Porque foi um julgamento Já aconteceu Já foi noticiado Tudo Mas assim, ó O que o juiz fala Pro Ted Bundy na hora É uma coisa assim, ó Que é muito difícil Esse juiz é um É um cara muito puro Muito profundo Evoluído Evoluído Porque ele conseguiu olhar Pro um monstro Pro um cara que foi julgado Culpado E dizer que ele era um cara Que era uma perda Pra humanidade Porque ele era um cara Extraordinário E que ele teria sido Um ótimo advogado Porque ele estudou direito Pra ele mesmo Se defender e tudo mais Ele era um estudante de direito Sim, ele foi Antes já era um estudante E o que que acontece O juiz fala pra ele Você é uma pessoa extraordinária Será uma perda Pra humanidade Só que você É uma pena que você Fez outro caminho Puxou outro caminho Da sua vida Não foi pelo caminho Do bem Foi pelo caminho do mal E um juiz Uma pessoa olhar Pra um monstro Com a família ali Com a família ali E falar isso Eu achei Assim, uma coisa Eu fiquei Muito abalado Esse filme abalou De muitas formas Porque foi muito genuíno Isso que ele falou Porque ele conseguiu Tirar todo lado Um monstro E falar Aquilo pra ele Apesar dele ser um monstro Então é um filme Assim que É que na verdade O filme conseguiu Trazer a realidade Dessa história Muito bem Mas a realidade dela É o trunfo Eu acho Não é o filme o trunfo A realidade dela É o trunfo O que aconteceu Aquilo ali Parece um A realidade parece um filme Sei lá Eu não sei explicar direito É porque Eu até me trouxe Muita vontade De estudar Até a mãe Tu lembra Do momento da mãe Dizendo que não concordava Com a pena de morte A mãe do telebante Ela disse que era uma monstruosidade Ela disse que era uma monstruosidade Alguém O jurídico Tá acima de Deus Ela fala Então é muito triste Mostra tudo isso Mas continua O que tu tá falando Me deu muita vontade De estudar O que que os psicólogos Falavam sobre ele Porque querendo ou não Ele ficou 10 anos No corredor da morte Então com certeza Teve muitos artigos Sobre ele Muita coisa Porque pra mim Ele não é um psicopata comum Porque o psicopata É aquele cara Que não mostra humanidade Em nenhum momento Ele não tem relações De amor verdadeiras Ele não consegue Se conectar com as pessoas E ele não tem empatia Ele tinha né Tanto que ele nunca Ele tinha empatia Ele tinha uma relação De amor muito forte Com a personagem Da Lily Collins Pelo menos o filme Mostra isso Ele tinha relações Ao redor dele Que era uma vida É como eu disse antes Ele como se tivesse duas vidas Então eu queria estudar Será que era um dia bipolaridade Ou algo assim? Pois eu queria estudar Pra ver se existe isso Porque eu não sei Eu sou só uma pessoa Que gosta desse tipo de coisa A gente não estuda sobre isso Eu queria saber O que ele era de verdade Porque pra mim Ele não é um psicopata Pelo menos não Um psicopata comum Ele não entra naquela linha Comum Porque ele era um monstro O que ele fazia Era monstruoso A forma como ele matava Ele não ia lá só E matava Ou ia lá São coisas horríveis E o mais bizarro É que ele era preso Ele fugiu por duas vezes Pelo que o filme apresentou E nas duas vezes Ele saiu E matou pessoas Então assim ó Ele conseguiu fugir Ele não fugiu Pra ficar liberto Ou algo assim Não Eu vou matar Ele tinha sede De sangue Ele tinha que matar Exatamente Então é um negócio Que com certeza A psicologia Já deve muitos psicólogos Já devem ter estudado isso E eu também fiquei interessado Em estudar o caso dele Porque é assim Muito bizarro E não sei se tem Outro caso parecido Tem aquele que eu te falei Que eu achei que ia ser ele Mas não era Como é que era o nome do Mason? Esse aí também é outro Mas esse aí Desde o primeiro momento Ele não mostrava humanidade nenhuma Mas aí ele tinha uma loucura Ele tinha quase uma esquizofrenia Assim eu acho O Charles mesmo É Porque ele tinha um Ele acreditava nas bobagens que ele inventava E fazia as pessoas acreditarem nele Ele matava porque ele queria matar Ele ia dizer Eu matei porque eu matei E isso Ele dizia Se tu me entregar uma faca aqui Eu paro toda essa entrevista e mato também Se ele achasse que fazia sentido Com aquela crença dele Existem muitos e muitos psicopatas Se você conhece o canal Eu te conto Existem milhares de vezes lá Ah, mandei um canal De mistério e terror Link na descrição Contei histórias horríveis já lá Horríveis Já contei a história do Ted Bundy Também da casa dele Que é onde tinha muitos, muitos corpos Que no final do filme Até eles falam, né Disso, dessa casa E... Mas o que ele fez Da forma como ele fez Pra mim é muito complicado Tanto que ele tinha fã clube As meninas adoravam ele Ninguém acreditava Que ele era um assassino Isso já o Ted Bundy de novo, tá? Ele era um cara charmosão Ele era um cara que conquistava Ele zoava no meio do júri ali Ele era muito inteligente Ele era engraçado Né Ele tinha um senso de humor Assim Muito louco Então é bem complicado Assim a gente analisar Ele era tão louco E tão ele Tão ele não acreditava Que ele era culpado Que tu não acredita Se tu olhar até os vídeos reais Tu não acredita que ele é culpado Ele tava tão leve Tão tranquilo Tão leve No julgamento dele E tão confiante Que ele era inocente Que tu fica Será que não era uma conspiração? Mas com certeza não era Porque tinha muitas provas Né Então Ele não era Mas essa certeza que tinha dentro dele É uma coisa de outro mundo É um negócio muito louco É como não sei Pra mim é como se tivesse uma chavinha Dentro da cabeça dele Agora ele é do mal Então eu vou fazer Porque ele fazia não coisas ruins Ele fazia atrocidades Ele matou mais de 30 mulheres E ele arrancava a cabeça Ele arrancava partes do corpo Ele foi pego Porque ele mordeu uma das mulheres Foi a prova mais contundente Foi a mais assim É ele porque fizeram Teste de mordida Porque foi isso mesmo Então assim Ele fazia atrocidades Mas ele tinha esse outro lado Então é quase uma chavinha Sei lá É muito estranho Pra mim é um bug mental Entender o que aconteceu E a gente sai do filme Bem chocado Perturbado Eu fiquei muito reflexivo Fiquei até um momento Um pouco mais quieto Porque eu saí quase tremendo Porque eu achei muito estranho Tudo o que aconteceu Sei lá O filme conseguiu me passar A história de uma maneira boa Eu só acho que o filme Foi um pouco raso Porque não mostrou tantas coisas Eu acho que deveria ter mostrado Sei lá Algum assassinato pelo menos Mas eu acho que eles já fizeram isso Pra não te botar naquela coisa Ele é culpado Não Vamos construir o personagem Vamos construir toda a história dele E aí E no final Tu vai ver o que que é Porque o que acontece O filme nos passou O que aconteceu na vida Exato O que aconteceu Pra personagem da Lily Collins O que aconteceu Pra quem tava ali Pros juros e tal Só que ainda Quem tava ali Porque quando tu ouve Que alguém matou alguém Ou que existe a chance De alguém ter feito O que ele fez Tu não quer ouvir Mais nada Foi ele que acabou Tu não quer ouvir Que ele tinha um filho Que ele tinha mãe Que ele tinha Não importa Então isso foi legal do filme mostrar Porque justamente Ele não mostrou Ele não O filme é muito bom É como se a gente não tivesse Sabe aquela coisa de ver pra crer A gente tinha que ver Que ele matou Pra acreditar que ele matou mesmo Porque é construído De uma forma tão Sei lá O filme é muito bom É um filme sensacional Provavelmente é o melhor Um dos melhores Nesse tipo de assunto De abordar esse tipo de situação E história Ele conseguiu Transparecer pra nós O que aconteceu na época É um filme muito bom Os atores são ótimos Eu não sei se Pelo jeito que fizeram A apresentação Ted Bundy durante O filme Eu não sei se o Zac Efron Vai ganhar o Oscar Mas eu acho que vai ser indicado O filme com certeza Vai ter várias indicações Mas a gente tem que aguardar Até porque as cenas Foram reproduzidas De uma forma perfeita Sim O juiz Quando mostrou no final O personagem do juiz Ele falava O ator do juiz É muito bom também Ele é perfeito Ele agia e ele falava exatamente Uma decepção Uma decepção A gente não tá falando De coisas ruins aqui O personagem Que o Sheldon Me esqueci o nome do ator Mas que o Sheldon Cooper De The Big Bang A teoria O mesmo ator que eu faço O personagem fez Um papel no filme E eu achei que teve pouco destaque Eu esperava pela propaganda Toda que teve do filme Que ele apareceria mais Que ele seria mais O juiz foi muito mais Pontual do que ele Ele mal apareceu Então eu fiquei um pouco decepcionada Com isso Eu esperava mais Da atuação dele E da presença dele Na história Eu não sei Eu concordo um pouco com isso Eu tô tentando pensar Se eu tenho mais alguma coisa negativa Pra falar Eu acho que poderia ter Mostrado um pouquinho mais Os 10 anos dele Do dia que ele foi julgado Cadeira da morte Que foi Cadeira elétrica Que ele foi Porque ele foi julgado culpado E foi pro corredor da morte Ficou 10 anos Aguardando a morte Cadeira elétrica E não mostrou nada Mostrou tipo logo antes Eu acho que poderia ter Com certeza Algumas coisas aconteceram Durante isso E eu queria poder ter visto isso Eu acho que isso faltou um pouco Até a cobertura da mídia De irem falar com ele De ver como é que tá O pensamento dele depois Talvez Eu acho que o filme Foi rápido demais É a única coisa que eu acho Foi rápido demais Precisava de mais horas de filme Acho que mais meia hora Aquele filme seria perfeito Mas ele talvez ficasse pesado Mas ele foi bem longo Foi longo Porque terminou meia noite E a gente entrou 20 para as 10 Então teve duas horas de noite Foi longo Mas eu não sei quanto tempo ficou Não me lembro exatamente A hora que a gente entrou Mas assim Eu acho que faltou Essa parte dos 10 anos E faltou Se quiser ser muito Biográfico Com um negócio Faltou os assassinatos Não foi nenhum Poderia ter mostrado a casa Poderia ter mostrado a polícia Indo lá e tal Mas aí precisaria Não era o foco do filme Mas eu acho que seria legal Só que daí teria que fazer Um filme de 3 horas Teria que ter feito um filme inteiro Só sobre o segundo lado dele Mas assim galera Esse vídeo já tá ficando comprido Tá longo já Falando demais Mas assim ó O filme de 0 a 10 Eu vou dar 10 Eu acho Perfeito Ou 9,8 Pra ser muito chato Eu tenho essas falhas Que a gente falou Que não são falhas Do filme São É a nossa opinião Que poderia ter Eu sentir falta Mas o filme é sensacional O Zeke Efron Tava sensacional no filme Então assim ó Eu gostei muito Talvez eu até assista Muitas outras vezes Porque é um filme sensacional Até pra te avaliar E tal Eu acho assim ó Muito bom É bem chocante E vale a pena Se você não foi ao cinema Assistir Se você puder Vá ao cinema Se não assista Quando sair do cinema Porque vale a pena E é isso Eu fiquei Chocado Chocado Gente chocada Então é isso gente Espero que você tenha gostado Do nosso longo Longo vídeo Quase um segundo filme Sobre o Teddy Boy Não esqueça de deixar O seu like aqui embaixo De se inscrever no canal Porque tem vídeo quase todo dia E não se esqueça De deixar um comentário Aqui dizendo O que você achou do filme Se você já foi Se você não foi Se você não foi Por que não foi E se já foi O que achou Comenta aí embaixo Com mais vontade Ou menos vontade De ir Muitas perguntas Muitas perguntas Sem resposta Um forte abraço César A gente se vê amanhã Tchau Beijo Durmam bem Tchau